Lembra quando você me olhava com olhos de lua? Eu me sentia tão preenchido, eu tinha certeza que o brilho naquele olhar me guiaria sempre. Ainda que eu me embrenhasse nos confins da vida, não importava de onde eu olhasse, eu sempre encontraria aquele brilho teu. Aquele brilho tão cheio de vida, tão cheio de cuidado, como a criança que sai disparada na frente dos pais num passeio de domingo à tarde, mas tem sempre a certeza que ao olhar pra trás eles estarão ali, o observando. Foi esse olhar de lua que me fez enxergar que tudo tem uma perspectiva diferente, e que a cada dose cavalar de sentimento injetado em mim, eu descobriria um mundo novo, um mundo além deste que vivemos, e até lá, mesmo num espaço temporal só nosso, eu te via me guiando e sorrindo. Eu tinha certeza mais ferrenha que eu sempre poderia voltar, e que você estaria ali. Mas até que um dia, sem causa conhecida, o seu brilho foi diminuindo e diminuindo. Então eu pensei, será que aquela moça com olhar de lua aceitaria usar o meu ombro como apoio e o meu peito como refúgio para as suas dores mais profundas? Eu precisaria tentar. Então eu me despidi de tudo que era fútil e de tudo que não tinha expressão de amor, e me entreguei a ela, desnudo, nu, absolutamente livre de qualquer peso que me impedia de flutuar. Foi aí que eu descobri o seu segredo. Você era livre. Ainda que fôssemos um do outro, éramos livres porque nos tornamos aquele porto seguro que todo mundo lá embaixo busca de forma errada. Agora sou eu, quem te vê com olhos de lua. E aí gente, tudo bem? Já aproveita e assina o Combo Jesus. É de graça, e o que é de graça a gente adora. Se inscreve no canal, clicando no único botão vermelho que tem aqui embaixo. Explode o dedão no like e deixa o seu comentário para a gente saber como que estão andando as coisas por aqui. A gente se vê por aí, muito obrigado e até a próxima. Tchau! Tchau!